A concentração do desfile foi nesse posto de combustível localizado bem pertinho do Rio Maratuan. Apareceu bailarina, policial, Mulher Maravilha e até um pequeno príncipe. Foi ele que escolheu a fantasia, eu quis botar outra fantasia, ele não, mas eu quero um príncipe. E aí a gente foi montando e saiu esse príncipe lindo. Tinha também a turma sem fantasia que se divertiu do mesmo jeito em mais um curso de barras, festa que abriu o carnaval da cidade. Este ano a gente está querendo devolver o carnaval para a comunidade, então a gente não fez parceria, a prefeitura não fez parceria com nenhum bloco tradicional dos grandes blocos do estado. Então aqui são sete blocos que vão sair de sete pontos da cidade, dos maiores bairros e a gente imagina que esses blocos, principalmente na segunda-feira, e deve agimentar uma multidão em torno de 3 mil pessoas. Em seguida, os caminhões decorados percorreram as principais ruas e avenidas da cidade. Esse abriu o desfile, levando a rainha e o rei Momo do carnaval. Já esse outro estava com uma tribo completa e bastante animada. A ideia parece que deu certo. Eu gostei dessa ideia maravilhosa! Quem não foi de caminhão fez o trajeto no chão, atrás dos paredões de som ou de motocicleta como esses dois pescadores. Teve gente também que acompanhou tudo na porta de casa. Está ótimo! Só eu estou aqui dançando aqui para o lado. Diferentes autoridades também marcaram presença na abertura do carnaval barrense. O carro do monte reanimou o carnaval e está aí a maravilha, a beleza, a cidade muito limpa, o povo alegre. Então nós estamos acreditando que este ano nós teremos possivelmente um dos melhores carnavais do Piauí, mas sem sombra de dúvida, aqui na minha querida cidade de Barras. A satisfação, num momento como esse, a gente está aqui abrindo o carnaval de Barras, com a participação popular, que é o mais importante. Nós queremos registrar isso como uma marca importante, porque é uma questão de você valorizar a sua cultura. O carnaval de Barras hoje não é uma festa, é uma cultura. E essa cultura que nós temos que preservar. TV Cidade Verde, você com a gente na Folia. TV Cidade Verde, você com a gente na Folia.